A Novesa Caminhões está com toda a linha Cargo, com taxas e condições únicas. CDC com taxa 0%, 30% de entrada e prazo de 12 meses. Finami com taxa 0,21%, 0% de entrada e prazo de 60 meses. E mais, 2 anos de garantia e IPI 0 em toda a linha Cargo. Isso mesmo, IPI 0. Economia, resistência e força com ofertas incríveis. Só na Novesa Caminhões.